Fala turma, beleza? A gente agora está indo lá para fazer uma aplicação na soja de aminoácido e quando molhar Vou mostrar um pouco para vocês aí do Fundo 2000 Mecânico A gente já tem um vídeo no canal aí, confere lá, mas não deixe de acompanhar Fundo 2000 Mecânico Fundo 2000 Mecânico Bom pessoal, a gente está aqui aplicando então Aí com o Boxer 2000 Vou entrar na linha aqui, ligar o piloto 27 metros de barra Trabalhando aí com a vazão de 134 litros por hectare Um corte de sessão aí Não é bicamico Subindo ele sofre um pouco O piloto aqui é a Agris Estou usando o bico 110-02 amarelo Um corte de sessão aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.